O próximo, meu Deus do céu, este homem, Mico, pré-candidato a vereador por São Paulo, o ex-Gena Hickman, assume causa de homens que sofrem violência em relacionamentos. Que isso, cara? Ele não falou isso, Ronson. Isso é patético, esse homem é patético, esse homem é horrível. Eu detesto esse homem, eu quero ter um chat, que o chat vai amar, falar pra mim, porque eu não suporto mais abrir a internet e ter que assistir a cara desse homem, que a gente é obrigado a ver a cara dele agora. Todo mundo solta ele há um dia, larga esse homem pra ela pare de postar a cara dele, eu tô me dando embrulho. Vê esse homem. Vai, solta, vai. Que vergonha. Oi, Valor, meu nome. A coleta de estatísticas sobre homens que sofrem violência em relacionamento é algo muito difícil devido a diversos fatores. Primeiramente, muitos homens sofrem de vergonha e estigmatização ao tentar denunciar os abusos. Além disso, há um medo substancial de retagação por parte dos agressores, o que faz com que muitos homens tenham novas empresárias e sejam julgados perante a uma sociedade e até mesmo seus familiares. A sociedade tende a associar a masculinidade à força e resiliência, o que faz com que muitos homens hesitem em admitir que estão sofrendo violência doméstica e irem para a denúncia. Todos esses fatores combinados criam um ambiente de subnotificação da violência contra os homens, dificultando a apuração de dados, estatísticas e até mesmo a conscientização da sociedade que esse é um problema de hoje, de ontem, desde sempre. É muito importante você, homem, não se silenciar, não ter a vergonha de admitir. Se foi atendido, dê um sim. Por favor, me contate aqui por esse número de WhatsApp. Eu sou pré-candidata, você está brincando comigo, isso é piada. Não é possível que esse homem se presta a uma situação dessa. Um homem de cabelo branco, o senhor se presta a uma vergonha dessa. Pelo amor de Deus, esse senhor tem que internar ele num manicômio, num hospício. Não é possível que um senhor desse passe uma vergonha dessa, ninguém cuida. Ele não tem cuidador, não. Não tem enfermeiro, alguém que dê conta desse senhor. Porque, pelo amor de Deus, deixou esse homem solto, ele só faz merda. Ele aparece com uma coisa idiota, com uma merda atrás da outra. Que homens, gente, o ser homem, ele é mais forte fisicamente que uma mulher. Ele vai falar o quê? Que foi impedido pela Ana Hickman? Que coisa absurda, uma mulher magrinha, uma mulher. Não tem força contra um homem desse tamanho, tá? Esse senhor é louco, não é possível. Gente, interna esse senhor, pelo amor de Deus. Que a gente é obrigada, a gente que é jornalista, noticiável, a ver a cara dele. Tem dia que eu entro na minha rede social, nas minhas páginas de notícias, eu vejo a cara dele uma atrás da outra. Mas, pelo amor de Deus, gente, contrata um babado, um cuidador, pra esse senhor parar de aparecer na internet, confisca o celular desse homem. Pelo amor de Deus, ele faz vergonha pra ele mesmo.